O concurso PEMERG vai chamar geral, área da saúde, banca contratada, já chega aqui no like, vai chamar geral, lista será zerada, vem comigo. Então a banca é contratada para novo edital na saúde, então o concurso PEMERG teve avanços e contará com a organização da banca IBAD, desta vez visando a seleção de oficiais médicos e praça, top demais pessoal, é hora de estudar, eu sempre falava aqui, acredite, vai chamar geral. Então, se um novo concurso, há quase 12 anos, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro realizará o concurso PEMERG Saúde. A seleção, que estava em estudo desde 2020, finalmente teve seu processo de escolha da banca concluída. Em publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, desta terça-feira, dia 31, a PEMERG indicou o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, a Banca IBAD, como organizador do seu próximo concurso público. Neste caso, serão oferecidas a invaga no estágio probatório de adaptação de oficiais, no cargo de oficiais médicos, no quadro oficial de saúde, e no curso de formação de praças especialistas em saúde, no cargo de cabo, PM especialista, técnico e enfermagem. Eu sempre falo aqui, só não é concursado em técnico e enfermagem, quem não quer, tem concurso o tempo todo. Com a autorização para a contradição da banca publicada, o próximo passo será a assinatura do contrato em três partes, e, posteriormente, a divulgação do novo edital. A expectativa é para que ambos os processos sejam concluídos já no início do segundo semestre. Top demais, hein, pessoal? Então, Banca IBAD, cargos técnicos em enfermagem e oficial médico, requisito nível médico técnico superior, vagas 67 vagas, remuneração 3.246,42 a 6.014,19 reais. Última edição publicada em 2010, mas assim, o top que eu te recomendo a fazer nesse momento é baixar as provas da Banca IBAD. Top demais, pessoal. Essa banca aí tem lá no Q Concurso, acessa o site oficial também da Banca IBAD para você conhecer mais sobre a banca. É hora de estudar e de se preparar, pessoal. Entendeu? Para você não marcar bobeira e não perder nenhuma questão na prova, tá bom? Então, pessoal, é isso aí que eu tenho para falar. O concurso tem aí as seguintes áreas previstas, ó. Tem aí para anestesiologia, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, cirurgia vascular, cirurgia vascular, endovascular, clínica médica, hematologia, neurocirurgia, ortopedia, pediatria, psiquiatria, radiologia, top demais, hein? E terapia intensiva adulto. Então, tem que se atentar aí quanto ao diploma de graduação em medicina, registro definitivo no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, né? Certidão de nada consta do CREMERS. Certificado de conclusão e aproveitamento do programa de residência médico reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica na especialidade da qual se inscreveu. Ou certificado de conclusão com aproveitamento em curso de especialização em curso reconhecido pelo MEC, beleza? A remuneração oferecida para o cargo de técnico de enfermagem aí, você vai tirar mais de 3 mil. Enquanto para a função de oficial, vai passar um pouco aí dos 6 mil, beleza? Então, tem sete etapas aí. O concurso, o MEC de Saúde. Então, atenção aí, pessoal. Olha só aí. Prova Objetiva, Avaliação de Títulos, Exame Antropomédico, Teste de Apetitão Física, Teste Psicológico, Exame de Saúde e Exame Social e Documental. Beleza, pessoal? Então, e para a técnica de enfermagem? Técnica de enfermagem, temos aqui, ó. Técnica de enfermagem tem deontologia, exercício profissional, fundamento de enfermagem, enfermagem médico cirúrgica, enfermagem em emergência, administração em enfermagem, enfermagem materno, infantil, enfermagem em saúde pública, enfermagem de psiquiatria e saúde mental. No caso, isso aí são questão do conteúdo. Então, oficial médico, pediatria, clínica médica, ginecologista, ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral, legislação institucional e conteúdo da especialidade. Beleza, pessoal? Então, isso aí que é a previsão. Saiu essa matéria aí, uma fonte muito conhecida e confiável. Beleza, pessoal? E é isso aí que eu tenho para falar. Os melhores materiais para o emergência de saúde. Link na descrição desse vídeo, comentário, liberado para o analog. Pega o seu agora mesmo para estudar. Fui!